Salve, fratelli! Sou Aurélio do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alpes. Eu hoje estou mostrando uma entrevista que fiz com o primo da minha avó Rosa Sari Vendrúsculo, o doutor Admiro Sari, que reside em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estarei dividindo a sua fala em dois capítulos. Assiste aí mais esta minissérie sobre a família Sari ou sobre a família Sari. Então, doutor, eu vou lhe fazer as perguntas e o senhor fica à vontade para responder da maneira que o senhor quiser. Para começarmos, doutor, o senhor poderia se apresentar e dizer para a nossa grande família a sua profissão, onde o senhor estudou, qual foi a sua experiência de trabalho profissional? O senhor pode ficar à vontade e expor aí tudo o que o senhor quiser ao seu respeito. Sou Admiro Sari, médico psiquiatra, formado em 1967 pela Faculdade Católica de Medicina da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Exerci dois cargos de médico, perito e médico no Ministério da Saúde, aposentado hoje nessa função. Atualmente, sigo trabalhando em consultório particular no atendimento a crianças e adolescentes. Doutor, o senhor é neto de imigrantes italianos. Nos conte a história da vida dos seus avós quando vieram para o Brasil. Qual é o nome deles e qual é a descendência que eles deixaram e onde se estabeleceram no Rio Grande do Sul? A raiz dessa história que eu vou relatar prende-se à vinda de meus avós, Domênico Sari e Rosa Giacomini, ao Brasil. Domênico nasceu em Piavon, em 7 de 8 de 1860, na Comune de Oterço, província de Treviso, da Diocese de Vitório Vêneto, e casou em 17 de 2 de 1884 com Rosa Giacomini, nascida em 17 de março de 1862, em Gorbo Almanticano, outro pequeno lugar dentro da mesma Comune. Domênico faleceu em 21 de fevereiro de 1922, com 62 anos de idade, em Pinhal Grande, de Distrito Desmembrado de Júlio de Castilhos e Rosa, em 15 de maio de 1951, em Dona Francisca. Domênico e Rosa migraram para o Brasil no primeiro trimestre de 1887, portanto, há cerca de 135 anos, acompanhados de uma filha, Luídia, nascida na Itália, com pouco mais de dois anos de idade, e Rosa grávida. Quando chegam a Vale Vêneto, são recepcionados pelos pais de Rosa, Antônio Giacomini e Maria Guerin, que ali residiam. Acolhidos por eles, ele, como um acordo, decide aguardar aí o nascimento do segundo filho. De fato, em 13 de março de 1887, nasce uma menina, e lhe dão o nome de Maria. Retomam parte final da caminhada, quando Maria se encontra entre oito e nove meses de vida, e assim chegam em novo treviso, o final da longa viagem. Deparam-se com uma área de terras, que agora é deles. Sim, é verdade, mas um lugar inóspito, cheio de montes e vales, tudo por fazer. Montam barracas, enquanto preparam uma casa mais adequada para morarem. O seu avô, Domênico Sari, e a sua avó, Rosa Giacomini, tiveram quantos filhos? E quais os nomes deles? O senhor pode falar para nós? Se o senhor quiser falar as datas de nascimento e da morte deles, pode ficar à vontade. Domênico e Rosa tiveram 13 filhos. Luídia, de quem já falei, nasceu em Piavon, com o monge de Oderzo, em junho de 1905. E José Zanuso, em junho de 1888, e tiveram cinco filhos. Maria, que também nasceu em Varevento, de quem já falei também, casou-se com Luíte. Zanuso, nascido em 1888. Marceneiro, e tiveram cinco filhos. José, nasce em outubro de 1888. Casa-se em junho de 1912 com Olivia Cassol, que faleceu no ano seguinte, em março de 1913, grávida de sete meses. Em segundas núpcias, José une-se em agosto de 1917 com Maria Ana Balsam, e com ela tem dez filhos. Eugênio, nasce em janeiro de 1891, casa-se em julho de 1911 com Emília Darol. Nascida em novembro de 1889, e tiveram 15 filhos. Ângelo, o quinto filho, nasce em setembro de 1892, é marceneiro e proprietário de uma marcenaria. Casa-se em setembro de 1919 com Maria Mainardi. Data de nascimento dela é em julho de 1902, e tiveram sete filhos. Carolina, nasce em 4 de abril de 1894, e casa-se em junho de 1913 com Vitório Busato, e tem cinco filhos. Carolina falece em 23 de maio de 1928, e um ano depois Vitório casa-se novamente com Amável e Maria, e tem mais sete filhos. João Pedro, o sétimo filho, nasce em junho de 1895, casa-se em julho de 1923 com Luísa Zago, nascida em março de 1902, e tem oito filhos. Teresa, nascida em 5 de julho de 1896, casa-se em agosto de 1916 com Camilo Trevisan. Data de nascimento é em maio de 1894, e juntos tem 15 filhos. Elisabeta, também conhecida por Isa, nasceu em novembro de 1897, casa-se em julho de 1922 com José Secreche, e tem oito filhos. Luís nasce em novembro de 1898, casa-se em março de 1921 com Luísa Maria Burim, que nasceu em 1896, e falecida um ano e pouco após o nascimento de Anacleta, sua terceira filha. Luís, viúvo, volta a se casar em setembro de 1936 com Maria Rosso, viúva de Adelino Martini, e com quem tivera sete filhos. Dessa segunda união, Luís tem mais quatro filhos. Antônio, meu pai, nasce em 31 de dezembro de 1899, e casa-se em setembro de 1924 com Teresa Maria Burim, nascida em 31 de maio de 1901, e juntos tiveram 11 filhos. Vitor Carlos nasce em novembro de 1901, casa-se em agosto de 1925 com Norina Martini, nascida em Dona Francisca em outubro de 1906, e tem dez filhos. A última, Ângela Mabili, nasce em 8 de setembro de 1904, falece por difteria quatro anos depois. É importante assinalar que todos esses meus tios que acabo de falar se encontram falecidos. Doutor, os filhos do seu avô Sari eram todos agricultores ou eles tinham outras profissões? Chama a atenção que Luigi Zanuso, casado com Luigi Sari, era marcineiro. Marcineiro e carpinteiro também era o tio Ângelo, que juntamente com seu filho primogênito, José Santos, irmão de Foaz Sari, comandaram uma bela indústria de madeira para a época. Como se vê, a maioria dos imigrantes italianos eram colonos, mas havia também técnicos ou com conhecimentos técnicos de carpinteiros, soldadores, ferreiros, ferramenteiros, pedreiros, etc. Lembro-me que, com 12 anos de idade, fui com meu pai, cada um com um cavalo, além da tralha necessária para atrelá-los a uma charrete encomendada à marcelaria e carpintaria do tio Ângelo. A finalidade desta condução era para ir a missa aos domingos, percorrendo 7 quilômetros da casa à igreja de Dona Francisca. Mas tio Ângelo e José faziam muitos outros trabalhos em madeira, como esquadrias, portas, janelas, armários e todo tipo de imóveis, só para citar alguns. Eu diria que eles eram verdadeiros artistas das madeiras. E a família dos seus pais era grande? Tiveram muitos filhos? O senhor pode falar para nós aí quantos filhos e quem eram os filhos dos seus pais? Antônia e Tereza tiveram 11 filhos, sendo que 3 deles, o primeiro, o terceiro e o quinto, faleceram logo ao nascer, ou durante o primeiro ano de vida. Os casais, especialmente as mulheres, não eram informadas de como era ter filhos. Aprendi-o na marra, como se diz, mas à custa de perdas. A Aurélia, a primeira a nascer, nasceu em 25 de março de 25, falecendo dois meses depois. A Dílio, o segundo, nasce em maio de 1926, casa-se com Malvina Balissera, nascida em março também de 1926, e tiveram 6 filhos, todos do sexo masculino. E quando perguntado por que tantos filhos, diziam, queríamos uma menina, mas depois da sexta tentativa, desistiram. Malvina faleceu em setembro de 1994, com 68 anos, e a Dílio, em dezembro de 2016, com 90 anos. Alcides, o terceiro filho, nasce em junho de 1927 e falece um mês depois. A Aurélia, a quarta, nasce em agosto de 28, casou em 15 de setembro de 1961, com Aldo Baú. Nascido em 6 de agosto de 1929 e falecido em março de 2011, com 82 anos. E Aurélia faleceu em 13 de outubro de 2018, com 90, e tiveram 3 filhos. Egídio Covino, nasce em 7 de julho de 1930, e falece em 25 de abril de 1931. Darci Hélio, nasce em 16 de janeiro de 1932, casa-se em 1 de fevereiro de 1964, com Marisa Tim. E sete, casa-se com Senira Segabinace, nascida em abril de 1942. Varmir, falece em 14 de outubro de 2020, aos 83 anos, e tem 3 filhos. Roselay, Suzana Beatriz e Joyce. Iradil Celestino, nasce em fevereiro de 1939, e casa-se em 4 de março de 1978, com Marisa de Clélia. Data de nascimento dela é junho de 1950, e tem dois filhos, Tavane e Douglas. Luísa Maria, nasce em julho de 1940, e casa-se em abril de 1966, com Sérgio Vendrúsculo, nascido em abril de 1939. Tem dois filhos, Rovane e Luís, e Gilson Paulo. Porém, Nita, mais conhecida por Nita, a última irmã, nasce em 4 de março de 1943, casa-se com Hamilton Vendrúsculo, nascido em setembro de 1943, ambos falecidos. Ele, em 1º de novembro de 2020, com 79 anos, e ela, em 6 de março de 2022, dois dias após completar 79 anos, tiveram um filho, Roberto Carlos. Por outro lado, os cinco filhos, excituando Valmir, foi eleito pelos pais para que ficasse com eles enquanto vivessem, os demais foram buscar outros caminhos, que não os decolonam. Como o senhor se organizou nos seus estudos? A gente sabe que o senhor fez medicina, mas também sabemos que o senhor foi para o seminário. O senhor serviu o quartel? A sua família, os imigrantes italianos que o senhor conheceu, eles eram todos católicos? Eles eram muito religiosos? E os estudos do seminário nos ajudaram, como ajudaram a muitos outros que trilharam caminhos semelhantes. De ajuda importante para mim foi também emprestar o serviço militar, obrigatório na época. Os dez meses de serviço militar na cidade de Cachoeira, concluídos em setembro de 1954, me deram um tempo para me organizar, buscar emprego e retomar estudos interrompidos. Nossos pais não tinham condições de manter os filhos estudando na cidade. Também é preciso assinalar que a maioria absoluta dos imigrantes italianos professavam a religião católica apostólica romana e eram profundamente religiosos. Rezavam-se na casa de meus pais, como nas demais famílias, ao levantar-se pela manhã, antes das refeições, dos trabalhos e antes de dormir, rezavam-se o terço em comum. A tudo se pedia a Deus, pela saúde, por boas colheitas ou por qualquer outra necessidade. Não é à toa que a quarta colônia tornou-se conhecida como um celeiro de padres, freiras e outros consagrados. Naquela época as famílias prezavam por ter filhos padres, freiras, as mulheres. Meu tio Flávio Vendrusco estudou no seminário, minha mãe estudou no convento, os dois desistiram da caminhada. E a sua família teve algum padre que estudou e que se formou no seminário? A família que tinham filhos padres ou freiras eram consideradas privilegiadas e desfrutavam, digamos, de um certo status em relação às demais famílias. A mãe desejava ardentemente ter um filho padre. Dos cinco homens que teve, somente Valmir, pelas razões já expostas, os demais tentaram. Adílio foi o primeiro a tentar e, por alguma dificuldade nos estudos, teria sido convidado a abandonar esse caminho. Darcy foi o segundo e o que foi mais longe dentro do seminário. Chegou a concluir o curso de filosofia. Faltava-lhe somente três anos de teologia para ordenar-se padre, quando abandonou. Com onze anos de seminário, chegou a ficar com um certo cacuete, um certo jeito de padre. Quando alguém da família necessitava de alguma ajuda divina, era ele que se pedia orações em primeiro lugar. Darcy, há várias décadas, é ministro da Eucaristia e, há uns dez anos, terminou o curso de três anos para diaconato, feitos no seminário de Cisano de Santa Cruz do Sul. A cada mês, ele frequentava três dias, cheios da semana, sexta, sábado e domingo, estudando teologia, dentre outras coisas. Formado, o bispo da Catedral de Cachoeira do Sul, que o recomendou a fazer esse curso, demorou para ordená-los. Teria havido alguma pressão sobre Darcy por estar com bastante idade, tinha 80 anos na época, e com uma saúde um tanto frágil. Mas a questão, por que não foi discutida se seria uma questão adequada a recomendação que fizesse o diaconato? Este episódio abalou um pouco, mas nunca ouvi Darcy falar ou ter uma queixa a respeito disso. Como vem, os quatro filhos tentaram, nenhum correspondeu ao desejo que era ter um filho consagrado a Deus. Uma grande tristeza para minha mãe. Muito bem, fratelli e soreli do meu canal do YouTube, Mauro Vendusco Lopes. Este foi o primeiro capítulo de uma entrevista que fiz com o doutor Admiro Sari, que é primo da minha avó Rosa Sari Vendusco, e neto de imigrantes italianos que se estabeleceram na quarta colônia do Rio Grande do Sul. Se você gostou desta entrevista, deixe aí o seu joinha. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajude a recontar as histórias dos nossos antepassados. E se você gostou, comenta aí embaixo se você gostou ou se você não gostou, se tem alguma coisa que você gostaria de reformar e de falar sobre a família Vendusco e a família Sari. Um abraço a todos, miei antenati! Um abraço a todos, miei antenati!